E já é um novo dia por aqui minha gente Mais uma vez, mais um novo dia, graças a Deus Estamos indo ali agora fazer o serviço sujo Que é descartar porta-pote, que não sabe o nosso banheiro químico, nosso vaso químico Vamos descartar nossa água cinza, que é a água de banho e de pia E vamos encher também o nosso reservatório de água Já aproveitar e tomar banho? Sim, se eu não estou enganado foi a Salete que mandou pra gente, perguntando como a gente faz Então a gente vai mostrar parte na prática, porque nem tudo a gente vai mostrar Não, tudo não dá não, porque não vai ser muito delicioso ver, né? Então nós vamos ali agora, aqui do lado de onde a gente está no estacionamento aqui Para o motorvôo em São Martim Tem um lugar próprio pra isso, então nós vamos lá agora Minha gente, estamos aqui começando os preparativos pra fazer a limpeza lá do porta-pote, ó Quem sabe o nosso porta-pote aqui é guardado embaixo do móvel aqui da pia, ó Aí ele fica escondidinho ali, tem a hora que eu for guardar ele Eu mostro, agora sai A gente tira essa parte de cima e pega só essa parte aqui de baixo Eu vou mostrar e a gente vai ali e faz o descarte A caixa de água cinza eu vou mostrar ali enquanto eu tirar a descarte do porta-pote Já vai estar descendo lá E a gente vai aproveitar a caixa da água e vai completar também de água limpa Enquanto isso o Mário vai tomar banho Eu vou limpando, depois eu tomo banho Pra gente aproveitar e já deixar a caixa de água limpa completa, eu ia dizer servida Completa Tá fazendo timelapse? Não, tô gravando mesmo Ó, essa aqui é a parte de baixo E a gente pega esse caninho aqui e vira lá Vou pegar aqui Enquanto isso eu tava achando que o Marcos tava fazendo timelapse Pra contar alguma coisa pra vocês em relação Também um dos motivos Porque a gente veio aqui pra descarregar, ó A nossa água cinza, que é a água de banho, né Então ela vai Ó, descarrega aqui Essa aqui é a água do chuveiro Então a gente, o chuveiro da pia E aqui mesmo a gente ficava fazendo o descarte do porta-pote Que essa parte eu não vou mostrar pra vocês Mas já adianto que não fica nada inteiro A gente coloca um produto que ele dissolve tudo Então só fica um líquido escuro Um cheiro de banheiro químico Vai ser tranquilo O Marcos tá ali já fazendo o descarte do porta-pote Que é a parte mais tensa E eu vou aproveitar enquanto a gente tá enchendo a caixa d'água aqui, ó Desse lado aqui a gente enche a caixa d'água Já pra tomar um banho E deixar tudo pronto E alguns minutos depois aí já Tomei banho, já troquei de roupas Tô cheiroso O Marcos tá aqui, ó Terminando de organizar o porta-pote A gente teve que sair daquele lugar, ó Porque tava um ônibus coletivo É um ônibus de rodoviário É de turismo E aí ele precisava esvaziar e encher a água ali também Então a gente veio pra cá Aqui do lado Então o Marcos vai tomar banho agora E depois a gente volta pra encher a nossa caixa d'água A gente sempre faz esse esquema Que a gente até comentou da outra vez Que tá enchendo a água aqui A gente já aproveita pra tomar banho Então com isso a gente ganha um banho a mais O Marcos já tá lá entrando no banho também Tava terminando de arrumar a parte do porta-pote Que é o nosso banheiro químico Ah, que tá na sombra, tá melhor Bom, então esse lugar aqui Se chama planta de tratamento de água Aqui de São Martins de Los Angeles Depois eu vou tentar deixar o endereço aqui certinho Pra vocês Porque é importante a gente saber Esses lugares Não é muito divulgado Não é muito comentado Inclusive sobre esses pontos Que existem lá Em alguns lugares específicos E aqui ele acabou me dando Um papel Dizendo que Se eu passar numa barreira sanitária E perguntarem Onde a gente faz o descarte É isso aqui que eu mostro Que não vou ter problema A gente já escutou outros viajantes falando que Já pediram pra eles esse documento Pra gente nunca pediu Mas é sempre bom ter, né Mário, vocês fazem o descarte sempre assim? Não Não é sempre assim Porque a gente não encontra esses lugares com facilidade Então a gente acaba descartando normalmente Em Em bueiro, sabe? Essas coisas Essas bocas de lobo A gente faz o descarte ali Como é água só de banho e de pia Não tem problema E aí porta-pote a gente sempre descarta em banheiro Ou a gente Busca lugares apropriados pra isso Então sempre dá boa A gente nunca descarta em qualquer lugar também O Marcos tá ali já organizando Quer dizer, acho que ele já vai tomar banho Vai tomar banho? Aham Terminando de limpar ali E tá uma bagunça aqui agora, minha gente Depois a gente vai voltar pra organizar É porque ele tá correndo aqui também Com Sim, pra não Sim, tá descarregando Terminando de descarregar ali a água cinza Que é a água de banho É, a gente teve que sair um pouquinho Pra um outro caminhão entrar aqui Pra um outro ônibus entrar aqui Pra poder fazer o descarte Que ele tinha que viajar agora quatro horas Então a gente acabou voltando Por isso que demora um pouquinho mais Sim, era um ônibus de turismo Quanto isso, essa galera tá muito preocupada aqui com os boletos Tá, minha gente Olha a bagunça Olha a bagunça É isso aí Depois a gente já vai voltar ali pro nosso ponto Começar a organizar as coisas Que possivelmente a gente já deve pegar Estar de amanhã ou depois de amanhã Ó, vem cá agora Vou mostrar o porta-pote Ó, toma Não dá pra eu passar aí Eu já limpei Aqui ó, que eu tava falando Porta-pote limpo Pra uso, tudo limpinho Ó, quando a gente vai usar A gente põe essa alavanca aqui ó E aí destrava lá ó E dá tchau pro cocô Aí agora aqui eu vou guardar embaixo do móvel ó A gente baixa Tem essa tampa O tapetinho fica aqui Deixa eu ir pra cá Ali ó Fica ali E eu pego Essa tampa aqui Aqui E listo Outra coisa que vale dizer Aqui minha gente É que a água é potável Então a gente já vai aproveitar Pra encher Tanto o nosso galão aqui de 10 litros Esse que a gente usa aqui em cima da bancada Como mais 4 garrafas de 5 litros Que a gente tem aqui no Motorhome Que a gente abastece Ó, a Marcos tá pegando uma Tem mais 3 aqui na frente Passa uma água dentro dessa aqui Porque tem uns dias que ela tá parada Sim, aí a gente já faz isso Já garante água aí pros próximos dias A gente não precisa pagar Vocês têm acompanhado aí Assim como a gente Os preços aqui Eles subiram bastante E além do preço subir Tem um outro ponto Em relação a uma água aqui na Argentina Normalmente a água é salobra Que fala? Sim É, a água é salobra Ela é um pouco mais salgada aqui Então tem uma marca Ou duas em específico Que você vai encontrar em mercado Que não tem esse gosto As demais sempre tem um gostinho Quando a gente encontra esses pontos Caso de amigo Caso de alguém que a gente tá Alguma coisa do tipo Oferece pra gente Água potável A gente acaba sempre carregando A gente ainda tem Uma fechada Uma dessa aqui Duas na verdade De 5 litros Que a gente não ocupou A gente vai fazer a troca Dessa água E pra não ficar água velha Sabe, muito tempo já parada Pra gente já poder garantir Aí água pras próximas semanas Max foi pro banho agora Tudo pronto por aqui, minha gente Já tomei o banho Recarregamos a caixa d'água E os galões de água Pra beber água potável E agora bora lá Pro nosso canto de novo Tem que dar uma fugidinha no mercado Comprar Algumas coisinhas Que tão faltando também E já está no final de tarde Minha gente Já são umas 7 horas Mais ou menos da noite Dia ainda tem solo No fundo Quase que eu filmei O rapaz eles trocando E nós estamos indo ali no mercado Comprar umas coisinhas Pra gente comer Já organizamos Depois que a gente voltou de lá Tomamos o mate Ficamos conversando ali Com os vizinhos Sim A gente vai lá no mercado Que nem eu falei Precisava no mercado Buscar algumas coisas Mas é bem básico Só pra gente Fazer alguma coisinha Pra gente comer hoje Pra comer, é Organizar e dar uma volta também A gente quer ver se a gente passa Numa ferrateria Fala Isso aí Vamos lá agora Os motorhome estão chegando Chegando um aqui Está chegando outro lá Vamos embora minha gente E aqui Parte da arquitetura Também parece Daquele estilo alemão Sabe De madeira Muitas rosas Por todo o caminho Aqui que tu vai andando Em San Martín de Los Andes Toda hora me foge O nome da cidade Onde a gente está Um espetáculo Muita fruta Muita fruta não Muita flor Eu vi a flor vermelha Aqui na frente Deixa eu ver se vai dar pra pegar E parece uma frutinha Ela Ela é na verdade Uma semente De umas bolinhas Que tu arraba De um cachinho De uma flor Sim Agora nós vamos lá E olha esse pé de roseira Aqui Olha aqui Esse aqui que eu estava falando De longe É que o céu está meio Ruim de gravar Aí agora pegou E olha essa roseira aqui Olha que coisa linda Ela é bem grande Compras realizadas Com sucesso Estamos rodando aqui E do lado esquerdo Tendo um batuque ali É uma mulherada Que está ali Dançando Fazendo batu Bem animada elas estão E aqui Duas quadras Do ponto de apoio De onde a gente está ali De São Martim É o Lanônimo Mercado Estão bem pertinho E a praça ali As mulheres Estão falando É uma dança Eu não sei o que é Na verdade É tipo uma capoeira Alguma coisa do tipo Uma capoeira em cuero Tinha também Também tinha No dia seguinte E é hora de seguir estrada Minha gente Vamos seguir aqui A gente precisa resolver Algumas coisas Que no meio do caminho A gente vai contar aí Para vocês Estamos saindo aqui De São Martim Indo para Runim de Los Andes Isso aí Não vamos nos despedir De São Martim Provavelmente nos próximos dias Ou no tempo Como a gente vai ficar Pela região A gente deve passar por aí Para ficar aqui Porque tem o ponto de apoio A gente sabe E mostrar um pouquinho melhor A cidade Que a gente acabou Não mostrando os outros lugares Lá para trás Mostrando algumas coisas Sim, vamos lá Runim de Los Andes São mais ou menos 40 quilômetros Então vai ser rapidinho A gente vai procurar também Um lugar lá que a gente precisa lavar roupa Estamos precisando lavar roupa Eu disse para o Mário Eu quero trocar a toalha Quero trocar a roupa de cama Tem um monte de camiseta Máquina Já está transbordando Está na hora de lavar roupa Sim E também a gente precisa fazer Algumas outras coisas De documentos dos cachorros E tal Que nós vamos mostrar tudo aqui Bora lá agora Se despedir Previamente desse lugar Onde a gente passou Alguns dias Conhecemos pessoas incríveis E aqui foi o lugar Onde a gente encontrou Mais Motorhome Nessa viagem Eu acho que Em lugar De estacionamento público Gratuito Foi o lugar Onde a gente teve Mais Motorhome Chegou no domingo Eu ia ter 50 Motorhomes Aqui Então a maior comunidade De viajantes Que a gente encontrou Aqui Em três anos na estrada Foi aqui em São Martins Inclusive aqui Esse espaço Que o Mário estava mostrando Que está sem nada Chegava a ter Dois, três Motorhome Um atrás do outro Para aproveitar o espaço De tanto que tinha Então vou dar tchau Para os meninos Aqui Vou dar um tchau Para eles na janela E a gente já Segue a estrada Aqui está eles Tchau vizinhos Até mais Tchau Jorge Tchau Luiz A gente se vê Logo logo Até mais Tchau 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 E uma paradinha Aqui rápida Na beira da BR Aqui da Essa aqui é a 40? É a ruta 40 É a 40 mesmo Para a gente ver Se a gente encontra Um adaptador Um adaptador Para a nossa Estação de energia Portátil da Bluti E o Marcos Vai aproveitar Para ir na farmácia Tem uma aqui do lado Tudo aqui Já volto Ó E está bastante Movimentado Minha gente Olha só isso Meu telefone Então a farmácia É aqui E a ferreteria É aqui ó Ferreteria Casa de ferragem Casa de ferragem Isso que eu ia falar Aqui na Argentina Eles falam Ferreteria Marcos vai ali rapidinho Enquanto isso A gente fica esperando Lá vem ele Minha gente Vamos ver se deu boa Ou não Ih não deu boa Não tinha? O adaptador ainda não Ele me falou Que é para nós Na próxima frente Vai ter um do São Pé Ali lá para frente E é para olhar na frente Que é uma casa de eletricidade Ah Bem ali na frente Tem um IPF Então do outro lado Aqui Vamos ali agora Não deu boa Minha gente Por enquanto não Vamos seguir aí Buscando Sim Agora vamos seguir viagem Que temos mais Uns 30 e poucos quilômetros Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto